Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento. E hoje nós estamos na planta da ZF, antiga Uabico, aqui em Sumaré, para falar de alguns componentes eletrônicos e algumas coisas interessantes para transformar o seu dia a dia como transportador em algo mais econômico e mais seguro. Se liga aí! Depois da aquisição da Uabico, a ZF ampliou muito o seu portfólio de produtos para os veículos pesados e está cheia de novidades para o mercado brasileiro. E é claro que você confere tudo aqui no Transporta Brasil. Para começar, vamos falar de uma novidade que tem a ver com a segurança do semi-rebox no transporte rodoviário. A ZF vai lançar ainda este ano, no último trimestre, sua plataforma inteligente IEBS, que atua nos freios das carretas, dando mais estabilidade para o conjunto. Esse sistema já é muito usado lá fora e deverá virar obrigatório por aqui, mas a ZF já está antecipando a tendência. O novo sistema de freios de carreta é integrado ao cavalo mecânico por meio de chicotes elétricos e realiza correções de frenagem instantâneas em cada roda para evitar tombamentos e situações de insegurança no trajeto. O IEBS da ZF é capaz de registrar irregularidades na dinâmica do conjunto e fazer correções, além de entregar relatórios completos sobre o funcionamento da carreta. É, isso mesmo. Com o novo sistema, o dono da frota será capaz de obter dados de telemetria da carreta, assim como já tem nos caminhões conectados, e gerar relatórios, monitorar o veículo à distância e coletar informações importantes sobre vários parâmetros, como localização, velocidade, pressão dos pneus e muitos outros. E como o sistema é aberto, pode ser utilizado em qualquer frota e em qualquer caminhão. Basta instalar o IEBS na carreta. Muita tecnologia é utilizada não só para você gastar menos no seu transporte, mas também para que haja mais segurança. A gente está aqui com o Silvio Furtado porque a gente vai falar sobre vários componentes que a ZF está disponibilizando para o mercado. Vamos começar a falar de freio de carreta, que é uma coisa que ainda vai virar legislação, mas que a ZF já está trazendo para o Brasil e que é uma coisa que parece que não é tão importante, mas pode salvar vidas. Fala para a gente dessa solução. Não, essa solução é uma solução que de fato vem com muita tecnologia. Nós temos trabalhado já com os fabricantes de carreta, mas também com os olhos finais. Nós estamos vendo que essa parte de segurança, de você ter uma frenagem que trabalha junto com o carro, porque a frenagem tem que acontecer ao mesmo tempo, ou com milésimo de segundo de diferença com o cavalo mecânico, vamos assim dizer. Então, a freagem vai ter que acontecer em conjunto e ao mesmo tempo com o nosso sistema de freio do anti-tombamento. Que é aí que acontece, ele garante muito mais segurança para o usuário, para quem é o dono da carga, para todo o sistema. Nós começamos a desenvolver esse sistema aqui no Brasil, viemos juntos aqui com os fabricantes de carreta, trabalhamos junto com eles e realmente está sendo um sucesso de aplicação. Muito bom mesmo. Pessoal, e tudo isso sendo fabricado no Brasil e também com a participação da engenharia da ZF aqui no Brasil. E tem mais também, eles estão trazendo novas caixas de transmissão que também vão facilitar ainda mais a vida do transportador, não só na eletrificada, mas também na Traxon, que já é uma coisa atual. Sim, a Traxon com o Intarder, que o Intarder vai ser já a geração 3, que já é o último nível de tecnologia que a ZF está trazendo para aplicação, nesse caso aqui, aplicação de ônibus, sendo aqui o Brasil a primeira aplicação de ônibus a nível global. Ou seja, então, vem a Traxon, mas também veio o Powerline. O que é a Powerline? Powerline é uma transmissão totalmente automática, que tem uma parte urbana, também uma parte rodoviária, mas que também vem trazer muita segurança e conforto para o usuário. E o que é interessante dessa caixa aqui, que nós chegamos a um padrão de qualidade, um padrão de atendimento, que ela consegue ser até mais econômica com transmissão mecânica. A ZF adotou uma estratégia de não ter mais caixas mecânicas no Brasil e traz sim caixas automáticas e automatizadas. Automatizadas. Automáticas para baixa potência e média potência e automatizadas para grande potência, que é o caso da Traxon. Olha, vai vir caminhão com transmissão automática, com conversor de torque, vai vir um monte de novidades e o Silvio Furtado, que é um cara que transporta o Brasil de verdade, vai estar com a gente. A gente não tem tempo de falar tudo isso nesse vídeo agora, mas é só você conferir aqui no transportabrasil.com.br. E você que transporta o Brasil de verdade, não vai embora sem deixar aquele joinha e se inscrever aqui no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Eu sou o Léo Doca e sou com vocês sempre aqui trazendo vídeos sobre a vida e o movimento. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho